Vamos tratar também da missão, que dizem impossível, mas o ministro Haddad insiste nela, zerar as contas no ano que vem. Primeiro, meu boa noite aos participantes hoje da nossa roda, começando pelo professor, cientista político do ISPER, Carlos Mello. Obrigado, Carlos Mello, que está conosco na roda. Daniel Hittner, em Brasília. Boa noite, Daniel. Está deixando a barba crescer. Grisalha já. Está aí, Serédia, correndo de um lado para o outro para o estúdio. Chegou aqui na hora, posicionada antes de começar. Vamos lá, em mais uma série de declarações, Lula disse hoje que boa parte do Congresso não representa os trabalhadores. Reportagem de Saulo Tioci. Lula defendia a taxação dos offshores e dos fundos exclusivos quando falou na live semanal que a maioria dos parlamentares não representa o trabalhador. Os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico. Ou seja, então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. O presidente ainda relacionou à desigualdade social a diferença no pagamento de imposto de renda entre os ricos e mais pobres. Ou seja, essas pessoas ganham muito dinheiro e não pagam nada de imposto de renda. Então é importante que as pessoas compreendam que o estado de bem-estar social que existe na Europa, O estado de bem-estar social que existe em outros países é feito porque há uma contribuição equânime mais justa do pagamento do imposto de renda. Em um outro aceno para as pessoas de menor renda e em meio às negociações de cargo com o Centrão, Lula propôs a criação de mais um ministério. Hoje, são 37. Eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa das Cooperativas e dos empreendedores individuais para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Na mesma entrevista, Lula falou sobre seu último compromisso internacional, a cúpula dos BRICS. O presidente disse que o grupo, que ganhou mais seis países integrantes, ultrapassou a importância econômica ao G7. Os BRICS passaram a ser uma coisa mais poderosa, mais forte, mais importante. Eu acho que o mundo não será mais o mesmo depois da criação dos BRICS nas discussões econômicas, porque, veja, os BRICS hoje são mais fortes do que o G7. Enquanto ainda estava no continente africano neste fim de semana, Lula também falou sobre o arquivamento da ação de improbidade administrativa contra Dilma Rousseff pelo Tribunal Regional da Primeira Região, o TRF1, no caso das pedaladas fiscais. Em 2016, uma auditoria do Tribunal de Contas da União confirmou a existência das manobras contábeis. Mas a Corte seguiu o entendimento de 2018 do Supremo Tribunal Federal, contrário à dupla punição de um presidente da República. Sim! Como Dilma já havia sofrido impeachment pelo mesmo motivo, ela não poderia ser responsabilizada novamente pela lei de improbidade. O TRF1, então, sequer analisou o mérito e extinguiu a ação. Mesmo assim, Lula disse que Dilma foi absolvida. A semana passada, a primeira justiça federal em Brasília absorveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feita da pedalada. A Dilma foi absolvida. Mas é preciso saber como é que se repara uma coisa que foi julgada por uma coisa que não aconteceu. Carlos Mello, todo político tem o direito de simplificar a realidade e tratar de transmitir a maneira como ele enxerga a realidade simplificada e aí conseguir benefícios eleitorais. Agora, o Lula escolheu um terreno de luta com o Congresso dos mais difíceis. Basicamente, ele está dizendo o seguinte, vocês não representam o povo, ao contrário do que diz a Constituição. Pela nossa Constituição, o verdadeiro representante do povo é o deputado federal. Agora, o presidente acha que o deputado federal não representa o povo. Pois é, William. Bom, boa noite a todos, antes de tudo. Bom, tem um estado antigo, William, que diz que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Essa parece ser exatamente esse o caso. O presidente tem falado muito, tem sido mal brifado, ele viaja, ele fala nas coletivas, ele depois agora no programa que ele tem semanal também fala. É necessário o comedimento, é necessário cuidados, até se não fosse por outro motivo, pelo exemplo do presidente anterior, que também desatava falar dessa forma. Com relação aos deputados, veja, não é para o presidente dizer isso, sobretudo nesse momento, sobretudo no momento em que os deputados, por conta do jogo de barganha entre executivo e legislativo, estão ali cantando, me dê motivos, a música do Tim Maia. Quanto mais o ministro, o presidente, enfim, sai do tom, aproveita-se para transformar isso numa grande crise e, de alguma forma, interromper, tornar mais lenta a tramitação de importantes projetos para o governo federal. E, é claro, acaba saindo tudo mais caro na negociação, mais cargos, mais liberação de emendas, enfim. Eu diria para você que essas declarações, elas são inoportunas e pouco inteligentes, né? Mas eu também te digo que também está faltando ali assessoria de comunicação para dizer para o presidente se cuidar, brifar, pensar um pouco antes de falar. Enfim, tem faltado muito cuidado e também tem faltado checagem de algumas questões, porque acaba não sendo bem assim, como você disse na abertura do jornal. Daniel, às vezes a gente tem a sensação, você perto do centro do poder aí em Brasília, eu queria muito ver qual é a sua percepção disso, que eu vou descrever agora. A gente tem a sensação de dois Lulas. Tem o Lula palanqueiro, que é esse que a gente vê hoje no programa semanal, de manhã, falando qualquer coisa que lhe dá na cabeça, sem aparentemente medir as consequências. E a gente vê o Lula reconhecendo o fato de que o Congresso hoje tem poderes inéditos, poderes efetivos, que limitam a capacidade de atuação do chefe do Executivo brasileiro, como não acontecia 20 anos atrás. Ele parece ter dado conta disto. Veja-se, por exemplo, como é difícil a negociação dele em torno da reforma ministerial. De que Lula a gente fala, então? Olha, William, de fato, a gente percebe que Lula, talvez tenha compreendido já que é uma forma de governar bem diferente da de 2003, por exemplo, que 20 anos depois ele tem agências reguladoras consolidadas, autonomia do Banco Central, um judiciário muito mais ativo, um Congresso que dita a agenda e não só fica tentando colocar uma emenda nas medidas provisórias do governo, mas ainda não encontrou uma fórmula para lidar efetivamente com essa nova realidade. A percepção e a compreensão do problema não significam uma solução adequada para 20 anos depois do primeiro governo que ele encontrou. E percebo também uma diferença muito grande entre o Lula, que você chama de palanqueiro, o Lula do livre discurso, que pode incorrer de vez em quando em alguma mensagem até caricatural, e do Lula que é preso nos discursos, o que, com todo o respeito ali do professor Carlos Mello, eu discordaria um pouco da má assessoria, porque às vezes eu vejo que o Lula bem assessorado, o Lula que se atém ao discurso, às vezes ele segue um bom script, ele não gera crises, ele às vezes faz boas contenções de dano. E eu lembro o que aconteceu com todas as vezes aqui que nós criticamos discursos do Lula envolvendo Ucrânia, Zelensky, Rússia, Putin. Sempre foram discursos de improviso. Quando ele seguiu o discurso lido, isso sempre foi visto como contenção de danos, alguma solução para problemas que ele próprio tinha criado quando ele falou de improviso. Lembre, William, que aqui na Cúpula da América do Sul, recente, Lula enalteceu a democracia na Venezuela. E eu me lembro perfeitamente que os assessores internacionais do presidente tinham preparado um discurso para ele em que a mensagem era a seguinte, Maduro, você tem uma oportunidade de demonstrar ao mundo no ano que vem, com novas eleições presidenciais, que com eleições livres, justas e limpas, a democracia na Venezuela ainda é respeitada. Essa é a melhor mensagem que você pode transmitir para o mundo. Enfim, saíram os pés pelas mãos e acabou saindo uma mensagem contrária do que todo mundo tinha preparado o discurso para ele. Então, a mensagem devia ser Lula. Leia o discurso. No caso do discurso em economia, Thaís, hoje, particularmente, o dia seguinte à aprovação, à sanção presidencial da aprovação da valorização do salário mínimo. Também do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Ele coloca todas as questões econômicas exclusivamente em função de taxar quem ganha mais aqui e aumentar o salário mínimo do outro lado. Funciona? Não funciona, William. Não funciona no Brasil e não funciona em nenhum lugar. E eu acho que são duas coisas diferentes aqui. Um é o combate à desigualdade no Brasil, que é muito alto. E há uma distorção muito grande no sistema tributário. O Brasil tributa pouco a renda, tributa pouco o patrimônio, tributa muito o consumo. Portanto, só aí já tem uma regressividade, uma injustiça tributária social, que quer que a gente possa chamar aqui. Então, o presidente Lula, com a confusão que ele faz com o discurso, ele acaba atingindo méritos, que são méritos importantes das batalhas que ele compra. Como a gente, essa semana teve, a semana passada teve a discussão aqui sobre a questão do salário mínimo. O salário mínimo foi importante, o ganho real do salário mínimo foi importante, por um lado, para ganho de qualidade de vida na primeira década dos anos 2000. Hoje ele passou a ser um problema, o mercado de trabalho já consegue se ajeitar. O salário mínimo é hoje muito mais um problema de pobreza para quem está fora do mercado de trabalho do que para quem está dentro do mercado de trabalho. Então, o presidente Lula acaba criando antagonismos em situações que têm méritos importantes e que precisam ser levados a sério. Agora, uma coisa que me chama a atenção, William, e que eu venho prestando atenção, até pelos últimos anos que a gente passou, em que o presidente era muito vocal de coisas bastante questionáveis, Lula, quando foi presidente, ele mexia com o mercado. As coisas que ele falava, a partir de um ponto ele foi tão pragmático, que ele virou amigo dos banqueiros, ele virou amigo dos empresários, então ele tinha um pragmatismo absurdo. Hoje, em que ele se coloca nessa posição de absolutamente contrário, em que ele aponta o dedo e tal, e que ele aponta o dedo para o Banco Central, ele chega quase a ofender... A posição dele, desculpe, você prossegue, a posição dele me lembra, sabe o quê? Alguém que é dono de verdades absolutas em contextos. Então, mas verdades absolutas de quem? Dele mesmo. Sim, dele mesmo, claro. E aí é que está a grande diferença, não reverbera. Onde reverbera? Reverbera no Lira dizendo, aqui não vai mudar a autonomia do Banco Central, aqui não vai rever reforma trabalhista. Nem pensar que a gente vai rever Eletrobras. Então, vamos ver esse ponto, esse é um bom ponto. Carlos Mello, ele hoje anunciou a criação... Ele se refere... É interessante a cabeça dele, quando você vê, quando você ouve toda a peroração dele hoje, de manhã, nessa live, ele diz assim, tem muita gente que não quer carteira assinada, tem muita gente que quer empreender, tem muita gente que quer levar a vida por si própria. Ele está reconhecendo uma transformação social importantíssima no país. Importantíssima. De efeito eleitoral também muito significativo. E aí ele diz o seguinte, então eu vou criar o Ministério da Cooperativa do Pequeno Empreendedor. Isso se ajeita com o Centrão? Este é um ministério para o Centrão? Bom, vamos lá. Antes de tudo, um esclarecimento. Quando eu falo que há um programa ali de assessoria, não é certamente de quem escreve e orienta a fala no mérito. Mas eu acho que há uma superexposição em momentos muito delicados. Isso precisa ser, de alguma forma, coordenado. Tem um grande problema entre o primeiro presidente Lula, que nós conhecemos lá no início do século, e agora. A assessoria do presidente Lula lá vinha de um convívio de muito tempo. Lula tinha Estado Maior ali. Vamos lembrar os nomes de Márcio Tomás Bastos, Luiz Guchiquem, enfim. As pessoas que chamavam o presidente pelo nome. Hoje você tem um grande problema. São pessoas que vieram depois. Não há aquela interposição ao presidente, que é sempre necessário que haja. É necessário que os Césares ouçam. Tu és imortal. E o presidente Lula tem Estado sem esses freios. Isso é muito importante para qualquer governo. Essa questão do Centrão especificamente, William, aí eu já tendo a ponderar um pouco mais. Porque, veja, vou usar novamente uma frase feita aqui. O sapo não pula por boniteza, pula por precisão. O Centrão quer mais, mais, mais e mais. E dentro desse estado de coisas que nós vivemos, se não der, a crise vai ser muito pesada. Nós sabemos o que pode acontecer, qual é o poder de agenda do presidente da Câmara e da maioria na Câmara. Então, você vai criando ministérios. Esse especificamente, sinceramente, eu não conheço quem não queira a proteção de uma carteira assinada. O problema é que não é mais possível por conta dessa transformação do mundo. Então, as pessoas acabam sendo pragmáticas e acabam cuidando da vida de uma outra forma. Então, faz mais sentido um ministério da pequena e média empresa, da microempresa, do que exatamente dessa pessoa que está excluída desse sistema de proteção. Isso não faz muito sentido. E, certamente, o ministério que não teria os recursos poupudos que o Centrão normalmente almeja. Daniel, me ocorre agora nessa conversa uma pergunta que aparentemente é simples, mas acho que não é. O Lula, neste momento, se concentra no quê? William, a gente entra tanto nos detalhes, nas minúcias de programas, de análises econômicas, que a gente perde um pouco esse todo, essa visão da floresta. E me parece que Lula, em linhas gerais, o que ele tem é uma compreensão muito grande de que, com o país ainda altamente polarizado, ele só consegue garantir a continuidade desse projeto de poder do PT ou dele mesmo, em 2026, mas de um governo bem-sucedido se ele entregar na área econômica, se ele entregar algum tipo de prosperidade. Esse feel-good factor que esteve muito presente no fim dos anos 2000 com o crescimento econômico aqui. Eu me lembro de um livro que traçava a trajetória do Marcinho VP na favela da Rocinha. E o jornalista que escreveu, um colega nosso estrangeiro, inglês, dizia que o único momento em que o Marcinho VP tinha dificuldades de recrutar gente na Rocinha para repor a mão de obra do tráfico, que morria um e brotavam outros 10 para aquele lugar, era no momento de auge econômico ali do fim dos anos 2000, porque as pessoas queriam emprego e conseguiam emprego e conseguiram prosperar por meio do seu trabalho. Me parece clara a percepção do Lula de que ele só vai conseguir sucesso político se entregar crescimento e prosperidade econômica, que se traduza também nesse feel good factor. Agora, tudo isso pode ser incompatível com ataque ao Banco Central, com uma política fiscal ainda cheia de incertezas, isso joga contra e não a favor. O Brasil vai crescer a despeito dessas coisas todas do Lula. Existe uma dinâmica na atividade econômica, de todas as reformas, isso que a gente vem falando aqui, quanto que o Brasil conseguiu criar de musculatura com as mudanças institucionais que aconteceram. Então, Lula traz uma normalidade institucional, que o Bolsonaro tinha bagunçado bastante, isso proporcionou isso, mas a convivência dele com o Congresso Nacional Empoderado e, sim, o papel do Fernando Haddad conseguindo, de alguma forma, blindar minimamente a condução da política econômica, acaba deixando... Eu vejo, pelo que eu escuto dos empresários e tal, é que todos reclamam do que o Lula faz, mas ninguém muda de decisão, as decisões estão sendo tomadas, o país está caminhando. Quer dizer, a ameaça das palavras do Lula hoje são muito mais retóricas, e que caem no senso do ridículo, ou do não é bem assim, ou como você colocou, do que efetivamente uma ameaça de retrocesso, de mudança, talvez de percepção sobre o país, mas sobre condução do país, os freios e os contrapesos parecem que apareceram mais. Bom, a gente vai trocar de assunto depois do intervalo, eu queria, então, dar meu boa noite, meu especial agradecimento ao Carlos Mello, que nos deixou uma mensagem clara em cima do ombro direito dele, o time de paixão e coração dele, jogando, e ele abandonou o time dele pelo WW. Isto é uma prova em contexto de dedicação. Carlos Mello, muito obrigado, boa noite a você. A amizade é muito importante, mas o meu Corinthians também, William. Boa noite e obrigado, Carlos. A gente vai para o intervalo. Na volta, o ministro da Fazenda afirma que não vai rever a meta de déficit zero no orçamento. Até já.